O Fortaleza não poderá contar com Zé Welleson, titular nos últimos jogos da equipe, diante do Atlético Mineiro no sábado, 25, às 21h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O volante está emprestado pelo galo ao tricolor do PC e, por isso, não poderá entrar em campo. Além de Zé Welleson, o Leão terá outras duas ausências no meio-campo, Hércules e Matheus Jussa, ambos lesionados e entregues ao departamento médico. O atacante Robson, substituído no clássico rei ainda no primeiro tempo, sofreu um entorce no joelho esquerdo e é dúvida. Mas também o time do Atlético Mineiro deve ter muitas mudanças na escalação para enfrentar o tricolor, neste sábado, no Mineirão. Entre suspensões e atletas lesionados, Mohamed tem uma lista grande de baixas. E como o jogo antecede as oitavas da Libertadores, contra o Emelec, poupar não é algo descartado. Já o tricolor de aço vai jogar contra o Estudiantes da Argentina na quinta-feira, provavelmente também poderá colocar um time alternativo. O Atlético Mineiro tem dois desfalques por suspensão para a partida. O lateral Mariano e o meia-nacho Fernandes receberam o terceiro cartão amarelo no jogo de domingo contra o Flamengo, e não podem ser relacionados. E então na ação tricolor, qual a baixa que vai fazer mais falta no time do tricolor? Deixe nos comentários e curta o vídeo para fortalecer o nosso canal. Obrigado a todos e até a próxima!